Estância Hidromineral de Águas da Prata, a rainha das águas. Estação Ferroviária, inaugurada em 1886, a Estação da Prata, hoje funciona como um centro cultural. A Igreja Matriz de Nossa Senhora de Lourdes, a Padroeira da Cidade, uma bela construção, local de devoção e fé. Na Gruta Nossa Senhora de Lourdes, a Padroeira da Cidade, ornamentada com flores e lago com peixes. O Mirante do Cristo Redentor, com 900 metros de altitude, permite o visual de toda a cidade. A Cachoeira do Coqueiro Torto, uma grande cascata e uma extensa área verde. A Cascatinha, mata atlântica, piscina natural e muito lazer e diversão. Bons momentos na Praça de Convivência, um lugar tranquilo e agradável. Na Praça Basílio Sesquinho, luzes brancas e a coreografia dos jatos d'água.